Tá aí, o alemão vai agora pilotar o mais novo jet integrante da turma aqui. Passando as instruções básicas de como... Não tem rena, se for vir aqui, vem devagar, desliga ali, mas... Joga a traseira. É, vem devagar. Se vê que errou o ponto, acelera e volta. Faz um... Como tu fala? Remete? Refode-se, não é remete-se. Tá lá, que nem um bobo alegre fazendo zigue-zague na água. Olha lá, 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 mais um zigue-zague. Ele não sabe andar em linha reta, ele só sabe fazer zigue-zague na água, só pra levantar a água. A cara de infeliz do feliz. A cara de infeliz do feliz. A cara de infeliz do feliz. E aí? Olha, entra lá dentro, lá. Onde estava? Onde estava lá. Do lado ou do lado? Aqui, dentro, aqui, ó. Ah, dentro? Falou alguma coisa? Vamos ver como é o estacionamento do cara Ó, perfeito, hein? Achei ele baixinho só Mas dá a sensação que as vezes ele vai deitar, hein? Aí você tem que ir ajeitar com um pouco É, então, com um guidão e as vezes quando você tem que virar o outro, dá uma sensação de chão Pô, mas é da hora, hein? Ele até que é forte, hein? É mais que a minha moto A minha é 250 Os caras já estão nadando Vamos lá? Vamos lá Vamos cortar as imagens agora Vamos lá